P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Revoluções da alma acontecem. Nós inicia um descido em massa. Fusões em andamento. Velhos fragmentos internos se dissolvem. Patrocínios inferiores não se sustentam. Revelações acásticas continuam acontecendo, à medida que consciência terrana expande. Oráculos divinos falam para compreensões alargadas. Bússola continua exemplificando o divinal. Fronteiras continuam em dissolução. As tares revisitam velhos pontos mid. Temporariamente, fim da transmissão. Play de zoom cumplendo o campo cristalino em ambiente terrano. Apenas nesta31. Também tem a preferência. Também tem a ser um dos. Para o campo cristalino em ambiente terrano. Apenas nesta31. Apenas nesta31. Não tem a ser um dos. Em aprendizado. Apenas nesta31. Apenas nesta31. Tempo cristalino emerta. Apenas nesta31. O campo cristalino emrine. Transcrição e Legendas Pedro Negri